Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo continuaremos preparando proteínas para docking. Nós faremos uma simulação de docking por Molar usando o AutoDock Vena. Eu sugiro que vocês assistirem este vídeo primeiro, preparando proteínas para docking por Molar, e continuem com este vídeo agora. Ok, eu trabalho com este proteínas, um proteínas do coronavírus, e como vocês podem ver, o ligante é este, ok? E eu fiz o download deste proteínas para salvar tempo, e aqui é o proteínas, como vocês podem ver, há moléculas de água, solvente, então, você deve limpar, aqui é o ligante, então, o primeiro passo é limpar, como eu disse no vídeo anterior. depois que você limpar, depois que você limpar, você tem que salvar uma proteína, com um ligante cristallográfico, em seu lado de contínuo, ok, que eu chamo de PrEP Proteín, este, é um, e, finalmente, você tem um proteín, com um, este proteín, que, vamos preparar o .pdbqt, file, então, eu tenho autodoc tools, pode ir aqui, para o .pdbqt, ou .pdbqt, fizemos este passo no vídeo anterior, e, , , , , , , , , Ok, agora eu posso sair daqui. Ok, e agora você precisa tomar as coordenadas atômicas do ligand, então eu preparo este software que será disponível para o download. Está no Python 3. Essa é a razão para manter este arquivo, este arquivo. Type o nome do ligand, chain, ok, e isso te dá uma coordenada atômica e um arquivo do ligand. Aí, ok, it's only to organize our files, e isso tá aqui. Ok. Uh, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Database Manager, create a new database, ok The folder where you want to create the database Where is the pdbqt file See that, well I read which file is there So now you type the atomic coordinate This ligand is not so big, you can work with If you are working with a peptide, for instance, you should increase this number So, Molar created The conf file for docking For you, ok Now, let's perform our simulation I use AutoDoc VIN Without Mopak We have two database, if you want to work with them Here in this, in this folder, we can put several ligands It's not a problem Ok I'll pause the video to save time The red docking is finished So, the binding energy is this one There is no air in the ligand Now I can save the results The result is here And Here is the output file Ok If you want to see the results, you can see it using Scorris tool Ok You can open the ligand Now, let's go over here This is the input Ok If you want to check the result SetFile As you can see It's not a good result In the next video, I will show how we can calculate the RMSD value But, when we use AutoDoc and after Dock6 I will show how we can improve this result See you in the next video March 7 5 Out 8 10 7 8 10 10 10 11 12 11 11 12 13 14 15 15 16